E aí pessoal, sejam muito bem-vindas ao meu canal, meu nome é Margarete Andrade, criadora da Escolas Paradeirista e hoje eu venho com mais um relato aqui de uma inscrita, então bora lá pro relato dessa inscrita, vamos ver o que ela comentou aqui, quer tirar uma dúvida? Bom gente, o nome dela é Adenilza e a Adenilza tá dizendo o seguinte, oi Margarete, tudo bem? Condomínio, só tenho experiência em casas pequenas e muito sujas e o valor da faxina é mais caro? Bom Adenilza, vou dizer uma coisa pra você, às vezes em relação a tamanho, tem diferença? Sim, tem diferença, mas às vezes, casas pequenas, desorganizada, bagunçada, encardida, às vezes a gente leva muito mais tempo pra limpar uma casa e organizar uma casa pequena que esteja num estado depurado do que uma casa grande em condomínio fechado. O porquê eu falo isso? Porque eu já peguei certas situações e eu vou dizer uma coisa pra você, já levei muitas horas dentro de um apartamento ou uma casa pequena executando um serviço porque o apartamento ou a casa estava realmente de um estado que dava vontade de sair correndo, como eu tenho um vídeo aqui no canal de limpeza pesada em apartamento, como estava sujo e desorganizado aquele apartamento. Então, às vezes, a gente leva muito mais tempo em um apartamento ou casa pequena do que uma casa grande, né? Tipo duplex ou triplex. Às vezes, a gente pega um triplex aí que seja três vezes maior do que o apartamento, do que o tamanho de um apartamento pequeno ou de uma casa pequena, porém, às vezes, muito mais fácil e rápido da gente limpar. Então, por quê? Porque, geralmente, quem tem uma casa muito grande, sempre mantém aí a limpeza semanal. E quando a gente vai fazer um serviço semanal, a gente consegue aí organizar bem melhor aquela casa. Então, muitas vezes, quando a gente vai executar o serviço na casa de um cliente, a gente, às vezes, trata tudo por telefone, não vai no local, não verifica como é que está o estado daquela casa e aí a gente vai ter aquelas surpresinhas que a gente tem aí no dia da faxina. Pode ser que você consiga fazer de uma forma rápida e pode ser que não. Então, tudo isso você vai analisar no dia que você for fazer e vai executar o serviço nessa casa. E, de primeiro momento, sempre, primeiro serviço, a gente sempre tem que cobrar um valor bem superior do valor normal. Por quê? A gente não sabe o estado, não sabe quanto tempo que, não sabe quanto tempo foi executado um serviço lá, se as pessoas são organizadas, se a casa é fácil de se limpar ou não. E, sem falar também que, em casa, sem falar que a gente tem a limpeza dentro da casa e fora da casa também. Então, tudo isso é bom você combinar com o seu cliente antes de fechar o valor ou serviço. Por quê? Além da limpeza de dentro da casa, que você vai ter que fazer toda aquela limpeza, ainda tem quintal, garagem, calçada. Então, a gente tem que pensar nisso. E você, será que você vai conseguir executar esse serviço em um dia só? Será que você vai conseguir executar esse serviço no horário que você programou? Tudo isso é bom você sempre perguntar ao seu cliente, né? Claro, se ele te responder tudo, porque às vezes fica com receio de responder algumas perguntas. E, na verdade, no dia é que a gente vai ver aí como é que vai estar o estado daquela casa, o apartamento, o local, para poder o serviço ser executado. Agora, tenta fechar esse serviço para um serviço mensal. Por que um serviço mensal? Assim, você indo toda semana, você vai conseguir colocar, aí toda semana você vai conseguir organizar aquela casa, você vai conseguir manter aquela casa ali do seu jeito, para que das próximas vezes que você for, vai ser aí menos complicado de você limpar essa casa. Então, tudo isso é bom vocês analisarem e, antes de fechar o serviço, pergunte para os seus clientes como é que está o estado da casa, se quanto tempo, qual foi o último período que teve lá uma faxineira para poder executar o serviço e tudo, gente, vocês devem analisar antes de fechar o serviço para depois vocês não se arrependerem e ter sempre uma surpresa no dia que você vai executar o serviço. E sem falar também que, se for pegar um imóvel muito grande, coloque o valor bem mais alto. Não fique com pena, com receio de não dar o valor devido que você deveria dar naquela casa no dia que você for fazer a faxina. Por que, gente? Porque senão depois vocês não vão conseguir aumentar ali de imediato aquele valor daquele serviço. Então, a primeira faxina é sempre mais caro. As outras que você for fechando com o seu cliente, aí sim você pode colocar um valor padrão. Vou dar um exemplo dessa casa que a Adenilza vai executar. Cobre aí a Adenilza entre R$ 350 a R$ 400 para executar os serviços e depois, nas próximas vezes que você for fazer, você pode cobrar uns R$ 350 ou mesmo manter aí os R$ 400 para poder executar serviço nessa casa. Outra coisa também, quando um imóvel é muito grande, a gente faz geralmente em duas etapas. Uma, um dia você vai para limpar a casa e uma próxima vez você vai para limpar somente a cozinha. A gente não dá conta de fazer tudo de uma forma minuciosa e fazer uma entrega de um trabalho aí que o cliente fique aí apaixonado pelo seu serviço. Então, gente, vocês podem fazer em dois momentos. Um, ou limpar a casa, só a casa, né? E deixar a cozinha para um outro dia você voltar e explicar para o seu cliente, sempre explica para o seu cliente como você gosta de fazer o seu serviço. Os seus serviços têm que ser minuciosos. Então, o legal é você conversar com o seu cliente para que o seu cliente venha entender os processos do seu trabalho. Então, você pode, uma vez, executar na casa e outro dia você ir lá para executar o serviço só da cozinha. E aí vai ficar bom para o cliente, vai ficar bom para você, você vai fazer um serviço que o cliente vai ficar satisfeito e feliz. Você vai fazer um serviço minucioso e, gente, aí vai melhorar a qualidade do seu trabalho e dos seus serviços. Gostaram da dica? Se gostaram, coloque aqui nos comentários qual a dúvida que você tem, que eu vou responder o seu comentário. Gostaram do vídeo, pessoal? Se gostaram, não deixem de deixar aquele like, compartilhar, ativar o sininho das notificações. E também não deixem de se inscrever no meu canal. Desejo toda sorte de bênção para vocês. Desejo todo sucesso do mundo para vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz, beijo, tchau, fui.